Na temporada anterior de 180 graus. Lindo ele, né? Lindo. Sabe o que você faz? Pega esse desenho fofo! Isso que a gente chamou de amizade e joga no lixo. Porque é isso que você é pra mim! Mãe... Preciso de ajuda. Eu tô cansada de ser vista como uma encalhada que nunca beijou ninguém, só beijou o melhor amigo que eu acho que é gay. Você sabe que ele só é assim porque você deixa, né? Mãe, o que tá acontecendo? Camila, a gente vai pra casa de sua vó. Ai, o que você tá esperando? Vamos. Se você não parar de beber, eu quero você fora da minha casa. Vai ficar do lado dela agora? Não vou ficar do lado de ninguém, cara. Mas agora pensa de fazer as coisas. Agora você tá aqui, olha na minha camada. Sabe o que eu tô sentindo, Nando? Tô sentindo que eu nunca passei de um troféu pra vocês, porra! Porque eu sou gostosão e eu pego a apatia da Jack! O que você acha? Chorinha, né? Não é uma bomba, não é uma bomba, não é uma mulherzinha. Sai daqui! Meu pai morreu, e agora eu vou ter que morar com a minha mãe. Cara, que inferno. Tá todo mundo me olhando. Escuta, eu tô contigo. Wow! Bella! Santa! Não� nos amizem. Não Foca! Não, não é essa. Esse é jeito de chegar em casa, Fernando? Imagina quem encontrei na calça dele? Olha só, isso aqui no bolso da calça, eu te dei valores, Fernando, te dei educação. A gente criou você e seu irmão para serem médicos, homens de família. Olha pra ele e olha pra você, Fernando. Agora tudo é festa, as coisas que a gente escuta na igreja me deixam de cabelo em pé, de cabelo em pé. As vésperas do vestibular e você aprontando esse tipo de coisa? O que você está pensando da vida, Fernando? Droga, sexo, tudo uma orgia. A partir de agora as coisas vão ser diferentes pra você. Você não vai falar nada? A partir de agora as coisas vão ser diferentes pra você. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. Já que a gente precisa conversar. Manda um inbox, tá? Arthur, preciso falar com você. Que golpes? Cala, Bob, vem. A família que eu tenho não tem como ficar legal, né? Meu vidro virou pinico agora, entendeu? Mas esquece isso. E você? Ah, eu tô ótima pra falar a verdade. Ah, sei lá, é... Tá tudo bem? Tá. Vai ser assim agora? Caguei e precisei também. Cidene. E você? Viu ela? Ela me ignorou completamente. Será que a gente tá fazendo alguma coisa errada? Não. A gente tá vivendo o que tem que viver. E vai por mim. Você vai incomodar muito mais pessoas do que a gente imagina. Saudades dos limites, né? Você tá entendendo? Eu e você, Jaque? Arthur, eu... Eu me arrependo, tá? Foi idiotice. E aí, Jaque? Eu até que sou bom nessas coisas, tá? Dá pra levar a sério, Arthur? O Fred nunca pode saber disso. Saber do quê, Jaque? Da gente, Arthur. Promete? Jaque. Bom dia, bom dia, galera. Hoje, no nosso Toca, Raul, a gente vai falar um pouquinho sobre Nelson Rodrigues e sua obra Vestido de Noiva. Ele fala de uma moça chamada Alaide. Uma moça drobelada por um carro. No hospital lembra os conflitos com a irmã. De quem roubou o namorado, Pedro. Professor. Diga, Jaque. Essa história é bem atual, né? É, pelo menos nos livros tem o lance do karma. Alaide morre. Pô, spoiler. Nem cheguei nessa parte ainda, cara. E você tá pelo menos lendo esse livro? Pera, você sabe ler? Ô, Alex. Me uns pedinho, ok? Desculpa, pai. Ou talvez a Lúcia não quisesse mais o Pedro e ele percebeu que tinha uma opção melhor, né? Uuuuuh, turn down for clip. Galera, vamos levar um pouquinho mais a sério. Dá uma atenção aqui pro professor. Vamos continuar a aula? Quora. Vamos. Eu acho que você não deveria fazer isso aqui. Já fala. Tá todo mundo olhando ou não? Já falei pra você não ligar pra isso? Peraí. Tô aqui. Parabéns ao casal. O mentiroso e a dissimulada. Que combinação perfeita. Jaque, não enche o saco, por favor. Ninguém tá te incomodando aqui, não. Nossa. Eu só tô sendo simpática vindo cumprimentar vocês. E dar parabéns pra Bruna, claro. Entendi. Não era isso que você queria o tempo todo? Agora chegou um pouquinho assim, ó. Mais perto de ser parecida comigo. Parabéns. Só faltou ser menos... Isso, vaza mesmo e leva essa dor de cotovelo contigo. Dor de cotovelo? Nando, eu achava que você me conhecia. É. Mas não sabia que era tão escrota assim. Ei, Jaque. Vamos. Só chegar. Minha vó já sabe que você vai. Boa. Cara, a melhor coisa é você namorar com a sua mãe. Vai por mim. Dependência é o morte, né, Nandão? Vai dizer. É nóis. Boa sorte na entrevista, tá? Não me decepciona. Valeu. Imagina eu trabalhando, velho. Olha só, meu bebezão tá crescendo. Fernando, vamo. Tá me zoando. Ah, esse aqui que não cresceu ainda, né? Ai, ele tá um bebezinho. Vai, Nandinho, vai. Vai, Nandinho, vai. Vai, Nandinho, vai. Espero lá. Boa. Garoto. Camila. Vai. Camila. Camila. Cara, o que tu fez não tem justificativa. Foi o deslize, minha filha. Isso não vai mais acontecer. A hora que tua mãe faz eu passar, a hora que ela faz vocês duas passarem, tu podia ter virado lésbica. Ainda bem que eu tava lá pra impedir isso. Não me toca! Tu tem muita sorte que a mãe não quer chamar a polícia, porque se fosse por mim tu tava fudido. Tu tá me desafiando, Camila. Eu não vou aceitar que ninguém fique entre nós. Fred, abre a porta. Frederico, vamos conversar? Eu não vou abrir, me deixa. Não quero falar com vocês agora. Que saco, cara. Que saco. Tô preocupada com o Nando, tô. Mandei, ele não sai do pé dele. Ele tá ficando louco. Tia Adélia é foda, cara. Ainda mais se ela achou meu... meu bag no bolso dele. Aí a casa caiu. Mas vem cá. E esse namoro aí? Não tem namoro. Não. É só uns fights, só. Né? E aí, Fred? Arthur, a gente precisa conversar. DR. O que foi, amigo? Tá tudo bem? Eu achei que a gente tinha alguma coisa. Que você se importava comigo. Vamos conversar em outro lugar. Não, eu não quero conversar em outro lugar. Tem que ser aqui. Você vai lá, fica comigo. Diz que me ama. E sai pegando minha irmã. O que é isso? Fred. Ah, depende. Me joga com chocolate. Isso é corrento. Calma. Nossa, merda. Calma, Fred. Calma, calma. Calma. O que que tá acontecendo aqui? Alex, o que você fez? Não fiz nada. Vai. Fred? Fred? Eu não queria ter feito isso. O Alex nem fez nada. Ele não tem culpa. Por que que o Arthur fica fazendo essas coisas? Por que que ele me beijou na frente de todo mundo? Cara, você sabe como o Arthur é, né? Ele provavelmente só queria te ver feliz. Ele tava muito bêbado naquela festa. É, tô tão confuso. Tem ele e a Jack. Por que que a Jack não me falou nada? É a Jack, né? Bem provável que ela achou que ia resolver tudo sozinho. Mas por que você não deixa ela se explicar? Oi, vó. Mente capto. Que? A palavra nessa linha, mente capto. Sou ótimo em palavras cruzadas. Agora vem aqui, Frederico. Você vai agora lá dentro se acertar com a sua irmã porque ela tá chorando desde a hora que ela chegou por sua causa. E é melhor acertar isso porque senão eu vou amarrar vocês dois sentados um de frente pro outro. E só vou deixar sair quando vocês disserem que se amam e me fazer acreditar nisso. Tá bom, vó. E era só que me faltava com essa idade ficar aguentando picurinha de adolescente. Jaque, sou eu. Agora não, Fred. Agora sim. E se não abrir a porta eu vou falar por aqui mesmo. Eu não esqueci o que você fez. Eu não gostei se é tão fácil assim. O pior de ter feito isso é não ter me contado. Mas a gente é família. Família se torna. Pelo menos na frente da voz a gente tem que fingir que tá tudo bem. Viu? Viu, Jaque? Jaque? Viu, sim. Você não tem a sensação que a gente perdeu tempo demais? Eu tenho. É engraçado que agora parece que tudo se encaixa, sabe? Onde é que você estava, hein? Sempre ali. Só que na sombra de alguém. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer, tá? Promete? Mesmo? Prometo. Cara, minha mãe não me deixa em paz, cara. O tempo todo me ligando na minha cola. Não aguento mais, cara. Dá vontade de sumir, eu juro. Ela fica me comparando com o Ricardo o tempo todo. Não sei bem como é. Minha mãe também sempre me comparava com a gente. Mas esquece isso. Desculpa. Maior quebra clima, né? Pode. Mas, ó. Tem uma coisa pra ti. O que? Fecha o olho. Não, no que foi? Fecha o olho. Me, hein? E aí? O que é que é? Isso é pra você ver que, independente de toda essa merda que esteja acontecendo, a gente tá junto. Tchau. Tchau. Qual é, mãe? Eu tava vendo. Você vai assistir televisão a noite toda, Fernando? Não tem nada pra estudar. O vestibular tá chegando. Fernando, tô falando com você. Cadê a educação? Posso atender? Depois você dá seu xilique. Espera só teu pai voltar pra você ver. Alô? Jaque? Nando? Eu tô precisando de você. Eu tô precisando de você. Tchau.